Neste último bloco do Viver é Melhor de hoje, estamos falando sobre os prejuízos das drogas inalantes para a saúde, mas vamos focar agora nas soluções que devem ser fortalecidas e implementadas, não apenas pelos órgãos de saúde, mas nas nossas casas, nas nossas comunidades. É importante que todos nós assumamos esse papel de evitar que os jovens tenham acesso a essas drogas e de oferecer informação de qualidade. Prevenção Elisabeth, quando a gente fala de criança e jovem, a gente sabe que são faixas etárias em que eles estão muito sob a influência dos amigos e que nem sempre eles escutam o que os pais dizem ou não dão muito valor. Qual é a melhor forma de acessar esses jovens e essas crianças? A conversa é sempre fundamental, agora é óbvio, a gente tem que ter muito visível a idade que aquela criança se apresenta para ter uma linguagem semelhante à que ela utiliza. Então, muitas vezes com crianças, eu acho até interessante, em algumas palestras que foram feitas em escolas, a gente costuma muito comentar sobre a história da Bela Adormecida, né? Que fura o dedinho lá no tear e acaba adormecendo por anos. Então, a gente faz geralmente uma analogia. O que seria isso? De repente, a família inteira dessa moça, dessa princesa, dessa personagem, eles esconderam todos os teares num quarto fechado, ou seja, aguçaram a curiosidade dessa criança. E não explicaram o risco. E não explicaram o porquê de toda aquela atitude. Então, na verdade, eu tenho que informar a criança ou o adolescente, dentro de cada faixa etária, de uma maneira clara, os riscos que ele corre, né? Que as drogas não são boas, como mencionam. Que o efeito colateral, os riscos que se correm são muito ruins. Tem que deixar isso muito claro. Eu lembro muito a minha avó, quando eu era pequenininha, que ela brincava e ela falava, olha, se você sair com alguma amiguinha sua, não beba nada que não seja aberto na sua frente. Eu falava, nossa avó, mas por quê? Porque podem colocar alguma coisa lá para fazer algum mal para você. Então, você não use nada que eu te ofereço sem você saber a procedência. Então, ela desde muito jovem, desde muito cedo, ainda pequena, ela me orientava muito sobre isso. E funcionou, né? De alguma maneira isso funcionou. Ou seja, eu tenho que preparar emocionalmente, psicologicamente, moralmente, aquele meu filho para poder realmente agir junto à sociedade. falar dos riscos e, principalmente, ensinar maneiras de se divertir, mais sadias. Mostrar que é possível se divertir, ser feliz, ter amigos, sem usar qualquer substância desse tipo. Exatamente. Outra coisa que eu acho muito importante, uma religião. Isso é fundamental. As pessoas hoje não seguem uma religião, não acreditam em absolutamente nada. E acabam, muitas vezes, fazendo da droga o seu Deus. Então, isso é fundamental também. Viver realmente em família. Eu sei que hoje todo mundo trabalha, tem seus afazeres, as escolas, os cursos. Mas, assim, nos momentos em que estão juntos, realmente estarem juntos. Se observarem. Hoje, nas casas, a gente vê cada um no seu quarto, com a sua televisão. E conversando pelo celular. Exatamente. Falando por celular, almoço em família, praticamente não existe. São poucas as famílias que ainda cultivam isso. E isso é importante. Medidas simples como, como foi o seu dia hoje? O que você fez? O que você aprendeu? O que você pode me ensinar hoje? As pessoas não têm mais esse tempo. Ah, eu quero ver o jornal. Então, isso é importante. É assim que, realmente, eu vou conhecer as pessoas que fazem parte da minha família. É assim que eu vou entender o que está acontecendo com aquela pessoa. E que ela não está sabendo lidar. E falar, você está precisando de ajuda? O que está acontecendo? Mencionava como fazendo parte da família. Ela precisa entender que ela faz parte daquela família. Muitas crianças e adolescentes que vão para o uso da droga, elas relatam que elas se sentiam alheias àquela família. Como se realmente não fizessem parte. Ninguém me entende. E os amigos vão entender. Mas que amigos são esses? E isso é importante, porque muitos pais falam assim, mas eu não sei nada sobre o assunto. Eu não sei como abordar. Eu tenho dificuldade para chegar no meu filho. Mas talvez um primeiro passo não seja falar sobre drogas, mas saber como ele se sente, tentar ser mais próximo. Para conseguir perceber uma mudança de comportamento, perceber uma carência. mais importante até muitas vezes do que a informação, que ele vai acabar recebendo na escola, vai receber pela internet, pela televisão. Mas o afeto que um pai pode oferecer, esse é primordial. Com certeza. O adolescente e a criança, mesmo o adulto, ele vai em busca de uma substância para suprir alguma necessidade interna. Se ele tem essas necessidades supridas no próprio ambiente familiar, ele deixa de ter essa necessidade de busca. Então, isso é fundamental. Muitas vezes, realmente, como foi colocado, eu não preciso falar da droga em si. Eu posso falar da vida como um todo, do que é bom, do que é ruim, de como foi fazer realmente ele perceber o que é um convívio familiar. E é com essa mensagem de fortalecimento da família, do nosso olhar caridoso, respeitoso com o outro, com o próximo, que nós vamos terminar o programa Viver é Melhor de hoje. A Elisabeth, agradeço a sua presença. Realmente, é um assunto muito amplo. A gente pode conversar muitas vezes sobre isso. E obrigada pelas informações que já nos trouxe hoje. Convite para que volte sempre a Viver é Melhor. Obrigada. Espero ter podido ajudar de alguma maneira. Com certeza, nos trouxe informações importantes. Nós conversamos com a psicóloga clínica Elisabeth Cristina Hiller, especializada em independência química pelo Departamento de Psiquiatria da Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo, o Grupo NIAD, e diretora técnica da Cuori Cuidados. Nós estamos conversando hoje sobre esse assunto. Agradecemos a Elisabeth, agradecemos também a você, que esteve junto com a gente. Nós vamos agora, antes de encerrar o programa, destacar mais um evento que acontece no nosso país, estimulando que as pessoas tenham cada vez mais informação. E agora, de um jeito diferente, pela leitura. Você sabe que no dia 8 de novembro, já falei aqui hoje, você já acompanhou na nossa programação, o jornalista Paiva Neto lançou em Brasília, nas comemorações de Jubileu de Prata, do Templo da Boa Vontade, o livro Jesus, a dor e a origem de sua autoridade. E a partir dessa data, o livro já vem tomando conta de todo o país, dos lares de Boa Vontade. Também, nós já estamos com esse livro na Feira do Livro de Porto Alegre, que acontece um evento tradicional no nosso país, uma feira do livro a céu aberto, e que traz, então, aos moradores da capital gaúcha e de toda a região a oportunidade de conhecer inúmeras obras da editora Elevação, a coleção completa Apocalipse de Jesus para o Simples de Coração, de autoria, do jornalista Paiva Neto, que já tem mais de 2 milhões e meio de exemplares vendidos. E sobre um assunto que muita gente pode achar que não faz diferença na vida, ou que é melhor não entender profecias, a falar sobre tristezas, desgraças, não é isso, não. No livro que nós estamos trazendo para você hoje, Jesus, a dor e a origem de sua autoridade, em toda essa coleção, o jornalista Paiva Neto fala sobre como nós é que somos os profetas da nossa própria vida, nós é que determinamos o nosso futuro pelas ações que nós praticamos todos os dias. E as profecias finais vêm com, então, um alerta para que saibamos fazer melhores escolhas e nos lembremos que nossas ações têm consequências em tudo na nossa vida. Por isso, não tenha receio de estudar o Apocalipse de Jesus para o Simples de Coração e tenha sempre esse objetivo na sua casa, aprender mais sobre os assuntos que realmente mudam a nossa vida. Por isso, você que está nos acompanhando pode ligar para o Clube Cultura de Paz e ter o seu exemplar, ou também ir à Feira do Livro em Porto Alegre que acontece na Praça da Alfândega, na cidade de Porto Alegre. Pode procurar o evento e você vai encontrar lá também o livro Jesus, a dor e a origem de sua autoridade. O programa de hoje está chegando ao final, agradecendo a audiência dos nossos telespectadores, mandando um abraço a todos que participaram do nosso programa também. A Irene Borges Pereira, de Araruama, no Rio de Janeiro, que ligou para a gente, pedindo preces por toda a sua família. Todos recebem com certeza esse amparo dos anjos da guarda, das famílias do mundo espiritual que ajudam as famílias do mundo material a encontrarem o seu equilíbrio e também pelo Espírito Eterno de sua amiga, Soraya Carvalho, que receba o conforto da sua prece, da sua amizade, onde estiver. Obrigada a você que esteve junto conosco, reforçamos o nosso compromisso de juntos aprendermos mais e construirmos uma vida melhor. Deus está presente, viva Jesus, em nossos corações para sempre. Amém. 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 Amém.